Isso daqui vai ser os vídeos perfeitamente cortados. Sabe aqueles vídeos que eu tenho corte exato? Tipo, no vídeo anterior, o que você falou? Porque eu sou... Eu sou gay. Só quem assistiu os nossos vídeos de membro vai entender. Vamos ver isso daqui e bora conferir. Ficou muito ruim a introdução. É isso. Essa introdução ficou muito ruim. Nossa! Eu me enginho, cara. Esse foi verdadeiramente engraçado. Foi engraçado. É por isso que os jovens gostam de skate. É por isso. Caraca, velho. O cara inventou o skate 2. Quando o seu amigo te chamar para andar de skate... Você sabe o que ele quer. Saiba o que ele quer. É gíria, é gíria. Vamos lá. Futebol. Corinthians. Seleção Brasileira. Romário. É isso. É isso, cara. Entendeu? Vamos, então, e você agora. Vai. Comida favorita. Ronaldo. Esse ficou bom mesmo. Olha a mágica que eu aprendi a fazer, viado. A pedra dentro da garrafa. Só se liga, ó. Você não faz, não. Olha aqui dentro da garrafa. Deixa eu ver. Você acha mesmo que eu vou fazer isso com um neguinho? Um moleque bom não faz mal a ninguém. Você acha... Às vezes a gente não faria com as pessoas, mas as pessoas fariam com a gente. Do nada, cara. É por isso que a gente não pode confiar em ninguém nessa vida. Não. Não se pode confiar em ninguém nessa vida. Não. Você confia em mim? Ah, s***! Here we go again E você confia em mim? E você confia em mim? Jog em pó Ganhei. Você confia em mim? Mas não se deve confiar em ninguém nessa vida? Mas você confia em mim? Eu confio porque você não é ninguém, você é alguém Confio errado Cara, o que que é isso, cara? Não é pra confiar em ninguém. Isso aqui é aprendizado pra vida. O que que é isso? Vai dar namoro? Ai, eu já vi esse vídeo. Eu não vi. Ai, esse vídeo é muito triste. Vamos lá? Esse vídeo é muito triste. Ele tava falando do saca-rolha muito. É muito repentino. Vamos lá? Vamos lá? Ele faz um... Vamos lá? Cara, eu tô quebrando com esse vídeo. Ele caiu, pior de tudo aqui, ele caiu sozinho. Caiu, ele foi muito pra frente. Ele caiu sozinho. Oh my... Oh my God. Foi combinado, mas foi bonitinho. Foi combinado, mas foi bonitinho. Fofo, fofo. Achei fofo. Mas sabe em Marorari vem dizer que não é óbvio. Você tem um... Parece um chococone. Mas você que não quer comer um micro-cone. Você nunca passou fone. Cara, eu sabia... Eu sabia que essas batalhas de rima... Os caras pegavam a pesada, mas eu não sabia que era tanto. Cara, ele morreu. É assim que as batalhas de rima eu preciso ver mais. Nossa! Esse cara é um pobre coitado. O cara tá muito na seca, coitado. Ele joga até a máscara, velho. Coitado. Ele tá muito na seca, bicho. Nossa senhora, velho. Gente, vem aqui nesse salão de beleza. Essa moça que faz cabelo é muito bom, sério. Vai, amor, você pode começar. Não se pode confiar em ninguém. Não confie nem na sua cabeleireira. Leila. Nossa, foi antigo, foi antigo. Foi mal, desculpa, perdão. Cabeleireira, hein? Nossa, foi mal. Ah, não! Esse professor é fone. Plot twist, velho. Isso é um professor de escola pública preparada. O cara tacou não nada, velho. O cara tacou não nada, mano. É por isso que essas brincadeiras de bolo não dá certo, velho. Nunca dá certo. O bolo, cara, não taca o bolo. Caraca, só come o bolo. O que é que custa comer o bolo? É, velho. Não, o bolo é caro pra cacete. O bolo é caro, velho. O bolo é muito caro. Um bolo, assim, desse tamanho pra umas 10 pessoas é tipo 20... 20 reais. Chuta no alto. Chuta no alto. 20 quanto pra mais. Limpo, limpo, sem imposto. Caríssimo. É 200. Quebrou. É 200 reais. É 200 reais, gente. É 200 reais. Se eu fizesse isso com o bolo na minha festa de aniversário, eu ia mandar todo mundo tomar no cu. 20 quanto. Ah, quebrou. Tá doendo, meu pai. Quebrou. Tá doendo. Ai, tá doendo, meu pai. Ai, sabe quando você ri errado e dói o bucho? Sei, sei. Ai, tá doendo, meu pai. Respira, respira. Vamos pro próximo. É 20 News. 20 News. É 20 News. Ela quebrou. Oi, amiga. Oi. A não me quer aparecer. Tá querendo. A não me quer aparecer. Fala oi pros seus amigos. Fala oi pros seus fãs. Fala oi pros seus fãs. Fala oi. Ó, o microfone aqui, ó. Pede like, pede like. Dá a sua palavra, dá a sua palavra. Não quer. Vai embora, vai embora. Pode ser, pode ser. Pode ser, Nami. Fica à vontade, Nami. Pode ir agora. Fica à vontade, pode ser, Nami. Vai, cristão, seu potencial. Pulou. A galera que usa drogas? Não, você manda pra galera que usa drogas? Não use drogas, galera, certo? Mano, tente viver da melhor forma possível, do jeito que vocês se sintam melhor. É isso. Essa é a meta. Arte e vida. Vamos usar droga, então. Cada um vivendo do seu jeito, né? 99% dos artistas, tá ligado? Tem que fazer um discurso, porque não pode falar a verdade. Sim. É droga. Ainda bem que eu não sou artista, só pra deixar claro. Ou será que é? Fica um questionamento. O que é? Não. Não. Ele caiu fora. Isso deu muito errado, cara. Ele caiu fora. Mano. Mano, não é possível. Mano. Que notícia inusitada. Eu já vi no cinema o gato de botas, mas agora a gente traz pro nosso telespectador o gato com drogas. Isso a gente já viu também, é muito bom. Com esse corte, cara. O que é que tá acontecendo? O gato tá ficando muito feio. Brasil 2. Você não se envolva com esses gatos, não. Não se envolva com esses gatos. Não me tá olhando com uma cara muito. Não se envolva com esses gatos. Não, não pode, né? Não pode, tá proibido. O pior de tudo é que eu me vejo fazendo isso. Sabe o que é isso? É a vida adulta. Você acha que você consegue. Você acha que consegue, mas você não foi mais. Depressão. Responsabilidades, boletos. Exatamente. Críticas. Faculdade. Mercado de trabalho, desemprego. Faculdade. Cara, é exatamente isso. 3 segundos, o que é? Tá mijando? Mas que burro. Que caramba, que burro. Mano. Mas que caramba. Mano, ele quis. Não é possível. Ele quis. Se não pedir 6 assim, tá jogando o truco errado? O cara se passou um pouco. O cara se passou um pouco. Meu Deus. Vai quebrar a parede, né? Ah, não. Nossa. Mano. Mano. A parede branca. Nossa, agora pinta de vermelho. A parede branca. Com os cacos de vidro. O prejuízo. Mano. Ah, meu Deus. Queria ver. Ah. Caiu no olho da mulher, velho. Mano, a idosa, cara. Que errado isso. Mano, a idosa. Você esperava que ela fosse pegar com a boca? Meu Deus. Se ela pegasse, ela ia fazer uma mão entalada, velho. Pelo amor de Deus. Deus, cara. Cuidado com os idosos. Foda. O moleque, ele foi encontrar Jesus, velho. Ele foi jogar basket com Deus. Transcendeu. Ele transcendeu. Ele saiu desse plano. Ele foi pra onde? Ele foi arrebatado. Deus falou. Chegou essa hora, meu filho. Vem comigo. É isso, pessoas. Se vocês gostaram, se vocês deram uma risadinha nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se bater 20 mil likes, a gente faz a parte 2. Fechou? Fechou. Tá tudo bem? Tá. Sair pensativa desse vídeo. Por favor. 20 reais. Membros. Obrigado a todos os membros aí. Tamo junto demais. Ai, cara. Caraca. Será que o pessoal riu tanto quanto a gente nesse vídeo? Não sei, mas foi bom. Tchau.